Foi nesse clima que teve início a terceira noite do Catanduva Rodel Festival. Mais uma vez, o público que chegava ao recinto de exposições João Zoncaner se deparava com uma mega estrutura. Pela primeira vez, a edição de 2016 inovou e destinou um amplo espaço para a instalação de uma área de alimentação, proporcionando mais conforto para os comerciantes e consumidores. Além da área de alimentação, a arquibancada e os camarotes também foram ampliados. Nós temos um aumento hoje bastante grande dos camarotes para poder atender a todos. Aumento de arquibancada, mais espaço. Dá para se perceber uma arquibancada diferente esse ano, mais larga, mais confortável. E aí para a praça de alimentação, a gente trouxe ela relacionada a um shopping, onde realmente as pessoas possam estar naquele local, num local elevado, num local com piso, para que realmente, no momento que ela vá tomar um lanche, se alimentar, ela realmente se sinta confortável. Ao todo, o público presente no evento tinha mais de 10 opções de comidas e bebidas espalhadas por todo o recinto de exposições. Quem também aprovou a ideia da nova área de alimentação foram os comerciantes, que apostaram nas quatro noites de festa para conquistar mais clientes. A movimentação está boa, o pessoal tem vindo à festa. Ficou um espaço aconchegante, criaram uma área para o pessoal se alimentar. Eu acho que ficou bem montada, assim, a festa. Está boa a movimentação e está mais do que o esperado, né? Está muito bom. Quem também esteve presente na terceira noite do Catanduva Road of Festival foi a deputada estadual Beth Sarrão. Beth aproveitou para falar sobre a importância da realização de eventos musicais para o desenvolvimento da cultura em Catanduva. Eu acho que a gente precisa estimular mais essas atividades culturais, né, para todos os gostos. Eu acho que você tem gente que gosta de sertanejo, você tem gente que gosta de pagode, que gosta de samba, que gosta de MBB. Você precisa ter na cidade uma ação que possa valorizar todos esses segmentos e atender a todo mundo. Então, é uma pena, mas você sabe que a gente demora aqui para receber artistas. E quando recebe, você vê que o público tem uma receptividade enorme. As pessoas são ávidas por esse tipo de evento, né, porque como fica muito tempo, sei quando vem o sucesso é garantido. Quem agitou o público na terceira noite de festa foi a jovem dupla sertaneja Bruni Barreto, autores do sucesso Farra, Ping e Foguete. Em entrevista para a Nova TV, a dupla contou um pouco sobre o início da carreira de sucesso e, de quebra, cantaram em primeira mão a primeira música romântica da dupla, 40 Graus de Amor. A gente teve que abrir mão de algumas coisas, né, tudo na vida você abre mão de uma coisa para ter a outra, né, e com a gente não foi diferente. E largamos da faculdade, de emprego, tudo, para tentar no ramo da música. E a gente deu um tiro no escuro e foi um tiro certinho, né, acertou. Na nossa entendimento, acho que a gente acertou. E o CD do Farrapinho e Foguete veio com tudo aí. Agora lançamos o DVD, que foi gravado dia 7 de novembro na cidade de Londrina. E tem muita moda boa aí, estamos trabalhando uma nova do DVD agora, que é a primeira romântica da nossa carreira, que é 40 Graus de Amor, e tem ela no show hoje aí. E tem como cantar uma palhinha para a gente? Vamos lá, vamos lá. Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, o coração quebrado, 40 Graus de Amor, febre de apaixonado. Chique demais! Quem passou pelo recinto de exposições aprovou a mega estrutura do evento e também a grade de shows, em mais uma edição de sucesso. Sensacional, mais um ano apresentando, representando Catanduva. Esse ano tá sensacional, sinceramente, esse camarote, um show pibrama. Muito bom, parabéns para o Zé Luiz Lúcio, para o Claudio Amaioli, parabéns para todo mundo, para a Nova TV também. É uma festa incrível, sensacional. Aqui na região, né, a gente costuma ter vários rodeios, mas aqui em Catanduva, hoje, toda semana, um evento diferenciado, uma estrutura muito bonita, muito organizada, os shows muito legais. Wesley Safadão fez um show incrível, lotou a arena. Ontem tivemos Matheus e Cauã, que fizeram um show bem legal, trouxeram uma legião de fãs jovens, hoje, Bruno e Barreto. Vou esperar para ver como que é, mas eles são super humildes, simpáticos, eu conversei com eles. E amanhã um show bem legal, que é o Cabaré, que eu já fui em Cedral. Um show que traz vários atrativos, né, é um espetáculo, realmente.